O que é o nosso lugar? Existe um lugar feito de luz, além do infinito, além do horizonte. Ouvimos sempre falar em colônias espirituais. Existe um filme muito conhecido chamado Nosso Lar, de uma fotografia do Chico Xavier. E nós perguntamos para nós, a Umbanda tem colônia espiritual? Nós ouvimos falar muito em Eruanda. Vou abrir minha Jurema, vou abrir meu Jurema, com a licença de Mamãe Oxum e de meu Pai Oxalá. Vou abrir minha Eruanda, vou abrir meu Jurema, com a licença de Mamãe Oxum e de meu Pai Oxalá. Mas saiba vocês, queridos irmãos umbandistas, simpatizantes, que existe realmente uma cidade espiritual chamada Uruanda, onde é preparados espíritas para vir dar comunicação, para trabalhar na Umbanda. Ali são acolhidos as ondas purgatoriais, espíritos caídos, que são dados a chão de regeneração e são acolhidos por algum, e adentro na linha conhecida como a linha dos senhores Exus, para ali evoluírem, praticar a caridade e o bem. O nome Umbanda se perde no tempo, nas suas interpretações diversas. Dentre uma, na Umbanda esotérica, chama-se Mãe Acolhedora, Mãe da Luz. Sabemos nós que a Umbanda não tem discriminação de linhas trabalhistas. Nós temos a linha dos marinheiros, boiadeiros, baianos, cangaceios, linha dos malandros, erês, linha de todas as vertentes que precisam ser evoluído. E tudo isso se passa na cidade de Iruanda, uma cidade linda, maravilhosa, uma das maiores colônias da América Latina, que se estende em vastidão no espaço. Belíssima! Me lembro que num desdobramento, através do sono, ainda quando eu tinha uma fase de 17 anos, eu acordei num palácio sob as nuvens. era um palácio parecido com os palácios da Idade Média, da Era Medieval. E eu adentrei, olhei aquela jardinagem, aquelas pedras polidas, e quando ia adentrar o átrio, um senhor, um cavaleiro templário, com as vestimentas muito parecidas com o Ogum, disse, menino, ainda não é tempo de você adentrar ainda. volte para os seus desígnios de médio. E lá de cima eu via como se fosse o mapa da América do Sul, marca do Brasil, aqui embaixo. A cidade de Iruanda é uma realidade muito grande. A Umbanda, como mãe acolhedora, acolhe todos esses espíritos que passam, que precisam ser recolhidos, e são levados para essa cidade. E lá, gente, é belíssimo. Rios, cachoeiras, animais. É comum a gente encontrar os animais nossos, todos os animais daqui. E o interessante é que todo esse desmatamento para construir as grandes cidades, o duplo etéreo continua a mesma coisa. Então, essa cidade é linda. Se você se apaixonou pelo nosso lar, se você vê a cidade de Iruanda, você fica assim, apaixonado, porque lá envolve os espíritos e os encantados orixás. Porque a Umbanda é uma renovação de linhas que vem renovar a terra. Então, a nossa cidade, a nossa colônia, é maravilhosa. É cheia de encantos, de encantamentos. Vocês vêem todos os mirins, todos os seres alados, encantados. Vocês virão ali essa mitologia que nós temos, as fábulas, que parecem ser um mito. Lá é tudo real, na cidade de Iruanda. Então, ficamos felizes em saber que existe essa cidade espiritual, essa colônia chamada Iruanda. E que nós sempre sonhamos com ela. Quando você se sonha com o seu guia, com o seu orixá, com o seu orixá, com você se vê num lugar bonito, num lugar cheio de alambrado, num lugar maravilhoso, você foi até Iruanda. Porque os espíritos, eles recolhem nós e levam essas colônias para ter a contatuação conosco. Então, Iruanda é uma realidade. É uma cidade linda, com prédios alambrados, toda a tecnologia que vai ser empregada neste momento. Os espíritos estão preparados para dar comunicação. Os seus pais de cabeça, as mães de cabeça, os seus guias de lida, eles estão se preparando para lá, para poder adentrar na colônia de Imbanda. Então, fica aqui esse parecer meu, porque eu sou deslumbrado com a realidade da cidade de Iruanda. Qualquer dúvida, qualquer sonho que você tem tido com as suas entidades, qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu responderei para você. Salve a cidade de Iruanda, salve nossos sete orixás, salve a nossa sagrada Umbanda, porque essa cidade é linda, além do horizonte da Eriteia, e ela existe realmente. Salve nosso pai Oxalá e todos os orixás, salve a nossa querida cidade, a nossa colônia espiritual de Iruanda. Paz profunda, muita luz e muita axé. Dúvidas? Deixe no comentário, relatando suas experiências, para que eu possa interpretar para vocês, se você foi até essa cidade e encontrou o seu guia com o seu orixá. Paz profunda, muita luz e muita axé. Tchau.